3 1 2 2 3 2 6 6 7 9 9 10 11 12 aqui ó o juiz tá vindo lá de trás, mano. Bora, Pabllo, aí. Bora, escapando esse cara aqui. Vamos vermos, cara, tem um local atrás de você, mano. Vou de boa, velho, pra nem saber. Também, tô indo devagarzinho, mano. Ó, cara, você vai ficar acabando. Pneu friozão, os caras já querem socar a bota, tá ligado? É, mano. Estão jogando 14. Yellow flag no primeiro sector. Ó, ó, dois já se foram. Fica esperto com esse malandro que tá atrás de vocês, mano. Ó, já saiu. Tá jogando pra cima de você igual um louco, pô. Você viu, Pabllo? O que? Esse doidecinho assim, hein? Ok, pick up the pace a bit, you're running 12. Great, great, great. That was your best lap. Fifteenth position, but in finish. Olha os caras se batendo, mano. Que lindo de vendo aqui. Só de camaradas, né? Só. Ah lá, já era. Onde já foi? Mano, o cara tá me dando bordoada, esse S Eduardo, velho. Filho da puta, mano. Olha, olha isso, mano. Olha isso, mano. Tá... Porra, velho. O cara me jogou pra fora, mano. Yellow flag no terceiro sector. Carlin, 5th position, está fora. Que louco, mano. Pelo amor de Deus, mano. Bora, Vigão, bora, Vigão. Ah, velho. Vou parar, mano. Pode parar, cara. Pô, Diego. Desculpa aí, cara. Realmente, meu respeito atrasou, cara. Desculpa. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí mesmo. Abraça aí, rapaz. Olha aí, irmão. Tranquilo. Tranquilo. Valeu, mano. Tranquilo. Na porra, você joga... Joga por dentro, gente. Tá. Ô puta, mano. Caralho. Falei muito tarde, velho Deixa eu ver se eu vou segurar o malandro aí Ah, to aqui Pode ir Pode acelerar Nossa, a barra ta saindo de lado, gente que não tava segurando O cara é bem louco, mano Olha O carro tá meio estranho Tá estranho o carro? Tá Ele tava segurando, ele tava arrastando, velho Tá indo direto, tava indo fazer cura pra caralho Pior que também chegou o carro, não esquece A hora que parar e tirar os dedos, hein O cara é lotão, velho É, mano, esse é meu medo, ó Só um totalzinho, tá trazendo E aí Mano, o cara tá furando Mano, o cara não dá, velho Não dá Não consigo andar com o cara desse jeito, cara O cara é muito ruim, cara Muito ruim, mano É, eu tô ligado Mano, o cara tá indo de repente ele dá uns totons no freio, cara Te assusta, cara E aí O cara danificou meu carro, cara Puta merda, cara Só não vou parar agora porque não acontece, cara E aí Aí saiu todo mundo, ó Ficou 12 caras na corrida Vamo que vamo Bora que vamo, vamos terminar Tá que derrô, mano Fala Fala Dá medo desse cara mesmo, gente Fala Tô te falando, cara Eu errei duas vezes porque eu assustei com ele Principalmente imprevisível O cara bateu no meu carro, cara E no meu carro qualquer coisinha tá Tá desgovernando, cara Fala Você começou a abaixar um pouco pra ele E aí E aí É uma roda ali, mãe, de quem que é? O cara veio aqui e pediu desculpa a tudo, mas não falou. O cara veio aqui e pediu desculpa. 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 I don't think the engine can finish the race at that pace. Try to go easy on it. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Número 8. Luz flag, watch out behind. Position 6 is in the pit, he's doing a pit stop. He might have a one pit strategy. Stand up. Not from you, Pablo. How many seconds? Tá mostrando pra mim 12 segundos mano. Acho que não é tudo isso. Caralho é risco. Se concentra mano. Keep it up, you are now 8. Deadlaps, deadlaps left. O final tá escapando muito traseira, se estiver escapando muito, liga o... Liga o S no baixo mano. Já liguei já mano. Olha o combustível velho, não tem combustível. Vai lá? Tem que parar de novo. Igual eu. Peguei tomando drive 2. Que lixo. A car na frente vai para a pit. Tire. Acabou a gasolina. O que você fez, você não pôs noventa litros e noventa? Errei aqui, acho que nos cálculos. Ele não deixa botar noventa, não deixa botar noventa. Consegui chegar ainda. Pus noventa e noventa. Mas você conseguiu programar a parada lá? Não. Pus manual aqui. Não. Esse aqui é meu e eu também. Eu não pôs. Eu coloco. Quando eu chamei os boxes, eu mudei aqui. Chamou. A gente acha de parar. Nós nos preparamos a próxima parada. Excelente trabalho. Você está em posiciono 7º. Estava cegado o segundo. Besteira. Estava chegando o cara? Estava. Estava muito longe hoje não, mas não sei se... Tentar o pod pelo menos aqui. Tentar o pod pelo menos aqui. Estava cegado. 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 Adivinha quem está em terceira? Que eu estou olhando para ele já Davi Oh cara Que eu estou olhando para ele E aí 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 Bom trabalho, bom trabalho Você está sexta Já foi o GDW Sai fora Vagabundo Aranjo estrae, irmão. Keep it up, you're running sixth, five laps to go, five laps. Ainda só tem sete caras na pista, mano. Uma coisa dessa aí num campeonato não acontece, né, Kai? Jamais. Pega a Deluxe. É porque tá envolvendo ponto, um monte de coisa. É. Ah, a Deluxe tem uns caras que vai lá, mano, aconziu. Que não é da hora, pá. Os caras que leva mais por diversão mesmo, nem lá acontece isso, tá louco. Na verdade eu fiz corridas melhores lá do que aqui, mano. A pior corrida lá foi do que a EFG, mano. Olha, Evi, you're running sixth. Cadêra, que loucão, estourou o motor. Estourou, pá. É, ia passar, eu tudo com o carro errado. Merda. O carro atrás, está fora, está fora. Não, ô. É horrível você correr desse jeito, né, mano? Com um cara... Com um cara despreparado, velho. Os caras, puta, é perigoso, cara. Você viu aquele... É, é imprevisível, né, cara? Previsível. Não é aquele cara que está freando toda vez antes. Vocês já sabem que ele vai frear antes. Eu atrás do cara, mantendo uma distância, o cara conseguiu fazer eu rodar atrás dele, hein. Pra você ter uma ideia. No susto o cara fez eu rodar, velho. Mas eu tenho quase certeza que aquele EZ Eduardo lá, ele bateu em mim em propósito, viu, cara? Sabe por que, cara? Agora que eu estou me lembrando daquele cara lá... Relaxa aí, depois fala isso aí, mano. Oh, desculpa aí. Mas eu vou te lembrar pra quê. Excelente trabalho. Você está em posição sexta. Como diz o Mali, não falaremos de problema na transmissão. Ah, errei, mano. Vai embora, mano. Caralho. Vai embora. Perdi a referência. Caras aproximando, caras aproximando. Veja se nós podemos voltar em volta. Sexta posiciono, volando sexta. Vamos lá. 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 Vamos lá.